Tu partiste assim tão cedo Só deixaste solidão No meu peito existe medo De não te poder ver mais Ter-te perto do coração Foste embora sem adeus Foste embora sem nada dizer Mas ficaste em sonhos meus Mas ficaste no pensamento Foste a minha avó querida Quero voltar a ver Quero poder dizer Foste a avó mais querida Foste mais que me amei para mim Como pode ser o fim Ou a tua partida Assim Hoje choro a tua falta Minha vida não tem sentido Vou cantando em voz alta Para que todos possam ouvir O meu ano assim perdido Foste embora sem adeus Foste embora sem nada dizer Mas ficaste em sonhos meus Mas ficaste no pensamento Foste a minha avó querida Quero voltar a ver Quero poder dizer Foste a minha avó mais querida Foste mais que me amei para mim Como pode ser o fim Como pode ser o fim Com a tua partida Assim Desde já muito obrigado A comissão de festas Por ter deixado de cantar aqui esta noite E um muito obrigado a vocês todos Foi um prazer enorme estar aqui na vosta companhia E até para onde vocês quiserem A todos os imigrantes Uma boa viagem E a todos os outros Podemos valer tudo Aquilo que vocês merecem Muito obrigado Quero voltar a ver Quero poder dizer Foste a minha avó mais querida Foste mais que me amei para mim Como pode ser o fim Com a tua partida Assim Quero poder dizer Foste a minha avó mais querida Foste a minha avó mais querida Foste a minha avó mais querida